A LUTAR NA VIDA Amanhã, sem ferir Ficar de levar Na esquina e à chuva Casar com as costas Camisa roubada ao peito Janelas sem sol Os chapados de fidelas super O mesmo banco de amigos Fico sentado ao mar Escreve para mim O destino Que o horizonte nos atrai A LUTAR NA VIDA 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 A LUTAR NA VIDA